A partir de agora, você vai se emocionar. Você vai se apaixonar. Você vai ouvir e dançar um novo som romântico. Com vocês. Jalvani. Por onde passa, conquista corações. Jalvani dos Teclados. Você nunca ouviu nada igual. Alô, galera do meu Brasil. Esse é o meu segundo CD. E dessa vez, carinhosamente para vocês, ao vivo. Simba! Andei sem direção, parei na contramão Passei farol vermelho, foi grande a confusão O guarda me parou, desado o carro cidadão Documento e habilitação Meti a mão no bolso, puxei e veio um papel Era foto dela, linda como o céu O guarda me tomou e olhando ele falou Essa foto é o meu trofé Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Que está com você Amigo, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei, seu guarda deu tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me empreender, me empreenda Mas a foto dela, devolva por favor Ou você vai me empreender, me empreender Ou você vai me empreender, me empreender O guarda me tomou Essa foto é o meu troféu Meu amigo, esqueça essa história Você pode ir embora, eu não vou lhe prender Esse é o maior documento dos meus sentimentos Que está com você Amigo, eu já chorei por ela Hoje não sei mais o que fazer Eu não posso mais viver sem ela Por favor, procure entender Eu falei, seu guarda deu um tempo É por ela que eu estou assim Essa foto foi o que restou A lembrança desse grande amor Se você quer me empreender, me empreenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me empreender, me empreenda Mas a foto dela devolva, por favor Se você quer me empreender, me empreenda Mas a foto dela devolva, por favor Pra que fingir que sofre? Eu sei que não No fundo você gosta De me tirar a paz Se faz, se faz de inocente Mas tudo bem Te quero do meu lado Porque eu sei Não faz sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sembora comigo assim Sempre que eu respiro é por você Se te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Você me deixa triste O que fazer Se a solidão existe Pra me fazer lembrar Não preciso de mais nada De mais ninguém Se você está comigo Oh, 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 oh Tá tudo bem Não faz sentido Viver sem teu amor Sempre te levo Comigo aonde eu vou Sempre que eu respiro é por você Se te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor Sim, bora comigo! Sempre que eu respiro é por você Se te amar me faz sofrer Baby, hoje eu vivo Sufocado em minha dor Sempre que eu tento te esquecer Fico louco pra te ver Baby, não consigo Me livrar de tanto amor E essa vai carinhosamente Pra todo meu fã clube de Birimbau Que está aqui presente Tá certo? Se bora a Feira de Santão! Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou minha paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te quero É você quem eu 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 quero Sou assim É você quem eu quero 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 Meu amor É você quem eu quero É você quem eu quero Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Um beijo bem bom Simba! Meu amor Confia em mim Vou te amar Até o fim Vou te amar Vou te dar O que precisar O que precisar Vou te amar Vou te dar O que precisar Um beijo bem bom 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 Sendo assim É uma flor Meu amor Tem que pensar Vou te amar Vou te dar O que precisar Vou te amar Vou te dar O que precisar Um beijo bem bom 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 Outra em bom, simbora comigo! Sei que sou assim, intransigente e complicado até demais Sei que sou assim, cabeça dura tipo que não volta atrás Mas reconheço os meus defeitos, eu sei que ninguém é perfeito Tente entender, pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só, pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Vai fazer eu te esquecer, deixar de amar Que é na distância que eu descubro o que eu preciso Teu abraço é o meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é demais Sei que sou assim, cabeça dura tipo que não volta atrás Mas reconheço os meus defeitos, eu sei que ninguém é perfeito Tente entender, pra sentir a falta que você me faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só, pra me entender comigo Uma cerveja, uma cerveja, um papo em algum lugar Vai fazer eu te esquecer, deixar de amar Que é na distância que eu descubro o que eu preciso Teu abraço é o meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é demais Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você, que você me faz Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é E essa vai carinhosamente Pra todo meu fã clube do meu Brasil Esse jeito de menina Conquistou meu coração Esse jeito me fascina Olha que coisa mais linda É linda Eu vejo a luz das estrelas Eu vejo a luz do luar Tchururu, tchururu, tchururu Eu vejo o sol que brilha Tchururu, tchururu No seu lindo olhar Lindos demais Tchururu, tchururu Tchururu, tchururu Esse jeito de menina Tchururu, tchururu Conquistou meu coração Tchururu, tchururu Esse jeito me fascina Com certeza Olha que coisa mais linda Vem me dar as suas mãos Tchururu, tchururu Eu vejo a luz das estrelas Tchururu, tchururu Eu vejo a luz do luar Tchururu, tchururu Eu vejo o sol que brilha Tchururu, tchururu No seu lindo olhar Segura galera bonita Vem comigo Eu não vivo sem você E não consigo me encontrar Perco a noção Já não sei pra onde vou Sem você bate forte A saudade no meu coração Acende a chama O fogo da paixão Amor Eu vou Sem você Ficar na solidão Amor Não vá Me trocar por outro coração Telefona que estou aguardando a sua ligação Quero dizer pro seu coração Que eu te amo Já faz tanto tempo que eu estou te esperando Que toda noite eu venho sonhando Só com vocês Só com vocês Ei, 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 ei Música Amor Eu vou Sem você Ficar na solidão Amor, não vá me trocar por outro coração Telefona que estou aguardando a sua ligação Quero dizer pro seu coração Que eu te amo demais E eu te amo Já faz tanto tempo que eu estou te esperando E toda noite eu venho sonhando Só com você Telefona que estou aguardando a sua ligação Quero dizer pro seu coração Que eu te amo Já faz tanto tempo que eu estou te esperando E toda noite eu venho sonhando Só com você Ei, pois amor, se bora comigo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Quando ela está comigo Ela pensa no outro Quando ela está com o outro Ela pensa em mim O outro não sabe que ela se deita comigo O outro não sabe que ela se deita comigo Mas eu sei que ela se deita com ele Pensando em mim Pensando em mim Vem comigo assim É um filé pra dois É um filé pra dois Um corno não briga com outro Por uma mulher É um filé pra dois Com certeza É um filé pra dois Um corno não sabe que ela se deita com o outro Um corno não briga com outro Por uma mulher Quando ela está com o outro Ela pensa no outro Quando ela está com o outro Ela pensa em mim O outro não sabe que ela se deita comigo O outro não sabe que ela se deita comigo Mas eu sei que ela se deita com ele Pensando em mim É um filé pra dois É um filé pra dois Um corno não briga com o outro Por uma mulher É um filé pra dois É um filé pra dois Um corno não briga com o outro Por uma mulher Maravilha! 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 Te encontrar, eu não me esperava mais Te perdi, nem sei quanto tempo faz Pra você aparecer, tenho mesmo tanto pra te dizer Milhão de coisas pra te contar Me contar as histórias que passei E você, tantas vezes me lembrei O destino é mesmo assim Te levou e trouxe de volta pra mim Quanto tempo já passou E ainda aquele olhar não mudou Ainda sabes compreender Seu amor já não dá pra esquecer Quero amar como nunca amei E te beijar como nunca beijei Quero amar essa nossa paixão Que está escrito no meu coração Eu nasci só pra te amar Só pra te amar com certeza Simbora Quanto tempo já passou E ainda aquele olhar não mudou Ainda sabes compreender Ainda sabes compreender Quero amar como nunca beijar E te beijar como nunca beijar Quero entregar Quero entregar Quero entregar Essa nossa paixão Que está escrito no meu coração Que está escrito no meu coração Quero amar como nunca Mais uma noite Talvez agora Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No meu coração No seu coração No seu coração A mesma saudade Fiz você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Vem a me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Talvez agora Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade Fez você lembrar Quando a gente ama enlouquece Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor É só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Vem amor, não demora Venha me amar Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É a nossa felicidade Te pedindo pra ficar Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Está pedindo amor Traz sempre um sonho Traz sempre um sonho Traz sempre um sonho De algum lugar Vem de peito aberto Sem saber o que será Com coragem De se aventurar Quem aqui chegou Quem aqui chegou Quem aqui fica Tu por esses caminhos Há de encontrar Outros são iguais Corações Corações As entregar Repiando A vida 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 Vidas Esperança Sonhos 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 Esperança Paz 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 Esperança Outros são iguais Corações A se entregar Carreggiando Entender A vida 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 Esperança Sonhos 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 Esperança Paz 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 Esperança Paz Aqui chegou, ficará Meu mundo sem ela Eu não consigo viver Eu já sonhei com ela Não posso esquecer Eu já sofri por ela Não quero mais sofrer De sentimentos profundos Amor vagabundo Aonde está você? Meu mundo sem ela Eu não consigo viver Eu já sonhei com ela Não posso esquecer Eu já sofri por ela Não quero mais sofrer Que sentimento profundo Amor vagabundo Aonde está você? Diga que eu fui errado Se eu te fiz sofrer Por favor, me perdoa Não consigo viver Sem você Aqui Diga que eu fui errado Se eu te fiz sofrer Por favor, me perdoa Não consigo viver Sem você Aqui Simbora Simbora Foi tudo Foi tudo verdade Amor me escuta O que eu vou lhe dizer A dor me consome A dor me consome No meu peito Quando penso em você Comigo assim Diga que eu fui errado Se eu te fiz sofrer Por favor, me perdoa Não consigo viver Sem você Aqui Diga que eu fui errado Se eu te fiz sofrer Por favor, me perdoa Não consigo viver Sem você Aqui Diga que eu fui errado Se eu te fiz sofrer Por favor, me perdoa Não consigo viver Sem você Aqui Diga que eu fui errado Se eu te fiz sofrer Por favor, me perdoa Não consigo viver Sem você Aqui O que deu em você Se não queria mais me ver Passou todo esse tempo Quase morri De amor Hoje Hoje Não posso negar Que já não te quero Não é mistério Não é mistério Volta Pra você Pensei Pensei que a memória Desse amor Já tinha se apagado Andei Andei os quatro cantos Do mundo Sem você Do meu lado Hoje 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 eu estou aqui Não quero lembrar Do passado Hoje eu sou O seu novo Namorado Senhor O que deu em você Se não queria mais me ver Passou todo esse tempo Quase morri De amor Do seu novo Hoje Hoje Não posso negar Que já não te quero Não é mistério Volta Pra você Pensei Pensei Que a memória Desse amor Já tinha se apagado Andei os quatro cantos Do mundo Sem você Do meu lado Hoje Eu estou aqui Não quero lembrar Do passado Hoje Eu sou O seu novo Namorado Pensei Pensei Que a memória Desse amor Já tinha se apagado Andei os quatro cantos Do mundo Sem você Do meu lado Hoje Eu estou aqui Não quero lembrar Do passado Hoje Eu sou O seu novo Namorado Eu ando procurando amor Por todos os lugares No quarto Porta de cinema E até nos mares Eu ando caçando desejos Pela madrugada De coração vazio De coração vazio Eu ando e não encontro nada Por causa de um olhar bonito Hoje eu ando triste A moça A moça que me fez assim A moça que me fez assim Tratou de me esquecer A gente tenta escapar Mas o amor insiste Com o amor insiste E se se magoar E faz a gente se perder O meu peito vazio Sem ninguém morando dentro Cheiro de amor Cheiro de amor no ventre Coração jogado fora Com o meu peito vazio Dono de tanta saudade Que revira a cidade Por alguém Que foi embora Eu ando caçando desejos Pela madrugada De coração vazio Eu ando e não encontro nada Por causa de um olhar bonito Hoje eu ando triste A moça que me fez assim Tratou de me esquecer A gente tenta escapar Mas o amor insiste E se se magoar E faz a gente se perder Com o meu peito vazio Sem ninguém morando dentro Cheiro de amor no ventre Coração jogado fora Com o meu peito vazio Dono de tanta saudade Dono de tanta saudade Que revira a cidade Por alguém que foi embora Com o meu peito vazio Sem ninguém morando dentro Sem ninguém morando dentro Cheiro de amor no ventre Coração jogado fora Com o meu peito vazio Com o meu peito vazio Com o meu peito vazio Dono de tanta saudade Que revira a cidade Por alguém que foi embora Não me deixe fora da sua agenda No fim de semana Não esconda o telefone Não fuja de mim Invento uma desculpa Invento uma desculpa Invento uma desculpa Para os seus pais Que foi a casa De um amigo Coisa assim Que eu já pensei Num programa Pra gente sair Invento uma desculpa Invento uma desculpa Do seu coração Já tenho uma entrada No ar Antes de ler Que eu quero ver com você Mas quando a noite chegar A gente vai A algum lugar Matar o desejo De te amar Felicidade Outra vez Volta a sorrir Diga que vai dormir Com a sua amiga É natural Mas que seus pais Não levam a mar Eu quero ter você pra mim Oh Entre um sorvete e outro beijo na mão Um pouquinho do seu coração Já tenho uma entrada no ano que nem Eu quero ver com você Mas quando a noite chegar A gente vai a algum lugar Matar o desejo de te amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir com a sua amiga É natural, mas que seus pais não levam mal Eu quero ter você pra mim Mas quando a noite chegar A gente vai a algum lugar Matar o desejo de te amar Felicidade outra vez, voltar a sorrir Diga que vai dormir com a sua amiga É natural, mas que seus pais não levam mal Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim Eu quero ter você pra mim